Olá, boa noite meus amigos e amigas, iniciando mais uma das nossas lives, aqui é o Major Fábio Rus, pré-candidato a vereador de Manaus, hoje dia 23 de junho, por volta de 19 horas e 30 minutos aqui em Manaus, começando mais uma das nossas lives, falando pelas cinco plataformas, Instagram, fanpage do Facebook, Instagram com aproximadamente 8.800 seguidores, a fanpage com quase 20 mil e cinco perfis de Facebook, cinco não, desculpa, três, cada um com 5 mil pessoas. O tema da live de hoje eu coloquei aqui sobre a data do adiamento das eleições, hoje que a gente teve uma primeira definição no Senado Federal, vou falar sobre isso, aproveitar a oportunidade e pedir para vocês, se possível, compartilhar, curtir, divulgar, publicar a live que a gente vem sempre fazendo, hoje é a live de número 64 no ano de 2020 e também vou falar um pouquinho sobre a campanha que eu venho participando na referente da eleição do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Amazonas. Lógico que eu vou ler os comentários de vocês, acompanhar todos os amigos e amigas e sempre procurando a gente debater, conversar. Bom, eu andei um pouco afastado das lives, né, já fazia aproximadamente uma semana que eu não fazia live, seja por motivos de estudo que eu venho me preparando para um concurso que eu vou fazer semana que vem, concurso interno dentro do Exército, que é o concurso da ICM, da Escola de Comando Estado Maior do Exército, até eu já fui publicado aí nas minhas redes sociais, né, hoje eu tirei um tempinho aqui, eu estou estudando, estudando História e Geografia e também eu estou participando nessa última semana, iniciei uma participação mais presente, principalmente com a minha equipe também, minha equipe de pré-campanha, ajudando na campanha, né, da eleição do CREA, do meu amigo Cláudio Machadão, engenheiro Machadão, que vem candidato a presidente do CREA, né, número 38, então a gente montou um comitê ali na rua Pará, ali no Vieira Alves, todo mundo está convidado para conhecer lá, então a gente tem uma equipe lá que vem ajudando, chefiada pelo Ricardinho, alguns aqui já conhecem o Ricardinho, meu chefe de campanha, e outros amigos, Valtemberg, Mariana, Aline, irmã do Ricardinho, André Luiz e outros que vêm também ajudando no grupo do Machadão, então a gente tem um comitê montado lá e a eleição do sistema, né, do CREA vai ser no dia 15 de julho e essa nossa participação, né, na eleição do CREA também tem uma ligação com a informação que eu vou trazer hoje para vocês quanto a o adiamento das eleições municipais de 2020, né, todo mundo sabe aqui que eu sou pré-candidato a vereador de Manaus, já fui candidato em 2018, eu venho praticamente esse ano todo trabalhando como pré-candidato, conversando com vocês, expondo, mostrando ideias, propostas, posicionamentos meus, e a gente hoje teve uma primeira definição quanto ao adiamento das eleições. O Senado Federal, que é a primeira casa no Congresso Nacional, que iniciou a votação hoje, né, da proposta de emenda constitucional, que altera a data das eleições para o dia 15 de novembro. Isso já é uma situação oficial. Lógico, ainda depende do segundo turno de votação, que a previsão ia acontecer ainda hoje, talvez agora à noite, lá no Senado, em Brasília. E durante a semana que vem, até o limite do dia 30 de junho, o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, aí já é uma votação mais complicada, porque são 513 deputados, e essa votação tem que vir em dois turnos, de maioria de três quintos dos votos. Aí a gente sabe que tem deputados que vêm recebendo pressão de suas bases eleitorais em municípios, prefeitos, que não estão querendo odiar as eleições. Então vai ter ainda uma disputa, uma definição na Câmara dos Deputados. O Senado Federal praticamente já está batendo um martelo que está alterando a data das eleições. Uma outra informação interessante é o segundo turno. Normalmente a eleição do segundo turno é três semanas depois da eleição do primeiro turno. Essa proposta lá, que está sendo botada hoje, ela está colocando duas semanas depois, para o dia 29 de novembro. Então o primeiro turno em 15 de novembro e o segundo turno em 29 de novembro. Essa alteração na data das eleições, caso realmente se confirme que está caminhando para isso, também vai alterar duas datas importantes no calendário eleitoral. Uma delas é a data das convenções partidárias, definindo as suas chapas, seus candidatos, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Cada município, cada partido faz as suas convenções. Hoje essa data está amarrada a partir do dia 20 de julho a 5 de agosto. Para essa mudança no calendário eleitoral, ela vai ser jogada também para frente, se não me falha a memória agora, a partir de 20 e pouco de agosto. Eu tinha lido, mas agora me faltou, que eu esqueci. Vou tentar rever essa informação. E a segunda data importante que vai ser também colocada para frente é a data do início da campanha. Essa data hoje estava em 16 de agosto. Então essa data vai lá para setembro ali, agora também me faltou a data aqui. Eu li aqui na matéria do jornal e me escapuliu. E também vai para setembro. Então o período de campanha mesmo, candidato, divulgar o número, fazer material, camisa, sei lá, santinho, aquela coisa toda, também vai para setembro. Então não vai ser mais agora em 16 de agosto. Então é uma informação muito importante para todo mundo que vem acompanhando, participando, né, direta ou indiretamente das eleições municipais. Eu, como sou pré-candidato, tenho um interesse direto nisso, venho acompanhando de agora. E vocês, como eleitores, apoiadores, cidadãos, também é importante saber. Então é, essa que é a informação que eu queria trazer para vocês hoje. Novamente reforçando aqui, né, a situação da campanha do CREA que a gente vem fazendo, no dia 15 de julho, uma eleição que já foi adiada, ela era para ter ocorrido agora, nesse mês, dia 3 de junho, foi adiada para 15 de julho. É a eleição do presidente do CREA, Machadão, do diretor-geral da mútua, o engenheiro Ednei, o diretor administrativo, o Teixim Guenca e o candidato Conféia, o Paulo Guimarães. Poxa, caiu aqui uma conexão. Caramba, é muito chato quando isso acontece. Caiu duas. Caiu todo o Facebook. É, tivemos uma queda aqui na minha conexão da live pelo Facebook. Vou prosseguir aqui, depois eu publico lá e gravo lá. Vou ler aqui alguns comentários, algumas mensagens, né. Aqui o Portilho, o doutor Portilho está aqui acompanhando a gente, o advogado, Delma Souza, boa noite. O nosso amigo aqui, o engenheiro Cláudio Machadão, está online aqui com a gente, acompanhando a live também. acabei de falar. Adson Plínio, Erva Nilson, Lunieri, parabéns, Fábio, muito obrigado. Giovana Nascimento, também online com a gente. Elisabeth Carvalho, Dona Elisabeth, está com a gente também aqui acompanhando. Gilmar Augusto, boa noite. Serrão, Maria Flor também, boa noite. Lígia de Oliveira também, acompanhando aqui a gente, boa noite. Delma Souza, estamos todos juntos pelo nosso presidente Bolsonaro. Eu também, é importante ressaltar que o Machadão é servidor concursado do Exército, do Ministério da Defesa, trabalha comigo no grupamento de engenharia do Exército, foi militar do Exército, foi tenente, engenheiro do Exército, foi também militar da Marinha e é bolsonarista roxo também, 100% Bolsonaro. Então, até o número dele é o 38, coincidentemente. É o 38 do Bolsonaro agora, do Aliança pelo Brasil. Então, é importante que o nosso apoiador, seguidor, saiba que nós estamos trabalhando uma campanha de um candidato bolsonarista. Delma Souza, Deus na frente, estamos juntos também. Estou lendo aqui os comentários, infelizmente caiu a conexão, tanto na página, quanto a gente pode ter uma grande participação, quanto aqui no perfil de número 3, que também costuma ter uma boa participação. Agora fica complicado de entrar depois de novo. Mas a gente prossegue aqui no Instagram e no Facebook de número 1 e no Facebook de número 2. Bom, era basicamente essa live que eu queria fazer, não pretendo hoje demorar muito, né? Nós sempre estamos levantando alguns assuntos, discutindo alguns pontos, explicando por que eu estou um pouco ausente esses dias. A nossa eleição provavelmente vai ser adiada para o dia 15 de novembro, então nós vamos ganhar aproximadamente um mês e 12 dias a mais nessa campanha, nesse trabalho que a gente vem fazendo. Vamos poder conversar mais ainda, debater, tratar de propostas, de ideias, de assuntos, cada vez mais afinar mais a nossa participação. Vou poder ouvir mais vocês também. É um consenso esse ano que as eleições vão ser uma eleição, vai ser uma eleição diferente, uma eleição muito focada nessa questão da rede social, da live, da participação online, do debate online, da conferência, dos vídeos, fotos das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., vídeos no YouTube. Não vai ser uma eleição muito focada para o corpo a corpo, né? Como se costuma dizer, né? Para o trabalho de comício, de palestras, reuniões presenciais, muito por causa do coronavírus e por causa também dessa evolução da tecnologia, do uso das redes e da campanha digital, da campanha online, nessa conjuntura, que está cada vez mais forte. Nilda Almeida, juntos por um país melhor, fechado com Bolsonaro, eu também, todos nós fechados com Bolsonaro, estamos juntos nessa luta. hoje a conexão caiu até no outro Facebook aqui, uma pena. Bom, para não correr o risco de cair mais uma conexão aqui, eu vou encerrar por hoje. Agradeço a participação novamente, todos vocês, o pessoal que vem me acompanhando. Prometo que na próxima vez eu vou me preocupar um pouquinho mais aqui para dar uma melhorada na conexão, porque realmente a gente ficou vendido aqui. E aí, na próxima live a gente conversa, levanta mais alguns outros assuntos. Então, um abraço a todos aí, fiquem com Deus, até a próxima, boa noite, tudo de bom. E aí, fiquem com Deus, até a próxima.